O Espaço PUC está de volta e hoje a nossa conversa é sobre o sono. No bloco anterior vimos como uma noite bem dormida pode ser decisiva para um dia saudável e tranquilo. E por falar em noite bem dormida, esses usos que muitas pessoas fazem de estimulantes, energéticos, a base de cafeína, qual é o grau de prejuízos que eles podem trazer para a saúde? Pode Guaraná também, né? É, eles estimulam. Olha, quando você falou, estava falando sobre, ah, nós somos muito obrigados a determinados momentos aí, né? Passarmos a noite acordados, né? Eu estava pensando, gente, nós temos que ser mais organizados. Lembrei do professor Lutz falando, né? A gente tem que ser muito organizado, assim como essas empresas têm que se organizar e checar, entender melhor as necessidades de sono e perceber quando uma pessoa está com sono, né? Seria muito adequado a gente se organizar melhor durante a semana toda, sabe? Para não pegar no final, num dia só, querer aprender tudo. Seria a melhor coisa. A gente tende a se educar nesse aspecto, né? O melhor de tudo é a gente se educar de tal forma que não se sobrecarregue num dia e segundo esse conhecimento, geralmente, pouca coisa fica, sabe? Faz a nota, consegue faturar uns pontinhos lá, mas aquilo vai, porque é exatamente uma constância do aprendizado que solidifica, faz a diferença. E falando em educação, o professor Hudson, como que é feita a educação dos trabalhadores pela medicina do trabalho? Existe algum tipo de conscientização? Olha, existe, né? Toda vez que você tem... A questão é crítica quando você tem turnos de revezamento, né? Quando você trabalha só em dois turnos, por exemplo, eu tenho uma turma que trabalha de 7 às 15 e a outra de 15 às 23, o problema é menor. Mas toda vez que você tem o turno de 23 às 7 com o revezamento, né? Aí sim existe todo esse lado de... O trabalho educativo. Eu até falei um pouco sobre isso em relação à higiene do sono, mas também a gente também trabalha com aquele pessoal, por exemplo, vocês citaram a categoria, a situação de vocês, que trabalham de dia e tem muitas vezes que estudar à noite. O trabalho que se faz em relação a isso, o doutor Giseu falou, e a gente disse também, é o seguinte, é controlar um pouco do chamado perfeccionismo. Isso é uma coisa assim que existe, a pessoa tem determinada prova, ela quer ficar até duas, três horas da madrugada, e depois aquilo tem prejuízo para o dia seguinte, e não necessariamente com ganho de qualidade. Então, às vezes, é a diferença entre uma nota 8,5 e uma nota 9, entendeu? E o prejuízo foi muito grande. E às vezes não há um rendimento adequado, sabe? O melhor é a pessoa ficar tranquila, se treinar a ficar tranquila, porque isso é resquício evolutivo, a ansiedade. É, de qualquer forma. E se organizar, né? E ver se você está aprendendo, fazer perguntas, fazer brincadeira com os colegas sobre perguntas, criar perguntas, gerar um meio criativo, e isso solidifica. E a gente diz também o seguinte, duas coisas importantes, é ter a noção de que no sábado ou no domingo, você tem que tirar esse atraso de sono. Você não pode acumular débito de sono de uma semana para outra. Mas existe tirar atraso de sono? Sim, é a regra simples, né? Você, ou eu, qualquer um de nós, no sábado ou no domingo, dia que você tem livre, dormir até a hora que o corpo está pedindo. Isso é um resto de sono que você está conseguindo resgatar. Então, você está evitando um acúmulo de débito de sono para a semana seguinte. Agora, uma coisa que a gente sempre diz é o seguinte, existem técnicas muito boas, que não medicamentosas, de você se manter em estado de alerta. Por exemplo, o exercício muito interessante é o marchar no mesmo lugar. Eu sempre pratico isso com os meus alunos lá da escola, e também da pós-graduação. No horário crítico, que é 13h30 às 14h, que é a hora que o sistema nervoso parasimpático está mandando sangue para o estômago e para o intestino e tira um pouco o sangue do cérebro. Então, é marchar no mesmo lugar. Não precisa ter velocidade, não. Você está estimulando o sistema nervoso simpático e jogando no cérebro uma substância chamada noradrenalina. E você fazer ficar um pé na frente do outro, de pé, equilibrando e fechar os olhos. A gente chama esse teste em medicina de Holmberg potencializado, né? Então, seria um pé na frente do outro e fechar os olhos. Quando você faz isso, você percebe muitos estímulos que sobem pelas pernas para o chamado sistema reticular ascendente. E o sistema reticular ascendente, ele bombardeia o cérebro com estímulos e te mantém em alerta sem necessidade de medicamentos. Então, são exercícios fisiológicos. Assim como qualquer situação que você está dirigindo, por exemplo, para daí a duas horas, no máximo duas horas e meia, e faz esses exercícios. São coisas muito boas para te manter. Então, tem alerta. O senhor tocou num ponto interessante. O horário entre 13 e 30 e 14 horas. 13 e 30 e 15 horas. E 15 horas. O sono no horário do almoço, aquela dormidinha de meia hora, uma hora, é um sono eficaz? Ele ajuda. Veja, isso é pegar dinheiro em banco a juros caros. Está criando isso e está se tornando cada vez mais comum nas indústrias, porque as pessoas estão dormindo menos. geralmente o nosso sono é monocaudal, ou seja, se você tem um sono à noite, se você dormiu bem, você não tem sono após o almoço. Mas a nossa sociedade está apertando, tem mais coisa aqui, tem mais TV a cabo, e a pessoa espreme, espreme o sono, e então ele vai melhorar a produtividade. Se ele der uma dormida ali, uma cochilada, ele vai melhorar o desempenho. Agora, o ideal, na verdade, para ser longevos, é cuidar, porque o corpo é o único, eu não tenho outro. E até, mesmo com todos os cuidados que existem a respeito das mudanças de horário, isso aumenta enormemente as doenças das pessoas. Eu acho que é 400 ou 500% a mais de doença na população que trabalha em turno. Então é uma coisa que a gente tem que tomar muito carinho com as pessoas, isso cada vez mais vai ter uma preocupação maior com o ser humano, com o trabalhador, cada vez ele vai ser mais valorizado, então cada vez vai se entender melhor, ele tem aposentos antes de sair. Eu, por exemplo, já perdi colegas saindo de plantão, ou seja, passou a noite de plantão, muita coisa, ele vira um zumbi, é fácil cair igual um passarinho, morrer. Trabalha, trabalha, trabalha. Dá uma batida boba e vai embora. Então a gente tem que saber cuidar, o principal ativo da empresa, do planeta, somos nós. Não é Notre Dame, não é nada disso, é a gente, é quem faz essas coisas. Bom, mas existem pessoas que dormem bem, têm uma noite de sono agradável e mesmo assim elas são sonolentas durante o decorrer do dia. Por que isso acontece? Isso, porque o sono não é reparador, não é restaurador. Ele deve estar acontecendo fenômenos, e o principal deles é o respiratório, basta ter uma limitação de fluxo de ar, dar uma sucçãozinha dentro das vias aéreas, não precisa de rrrr, não chega a roncar. Isso antecede ao ronco, a pessoa pode já acordar, certo? É muito sutil, muito bacana isso, acordar relacionado à esforça respiratória. Então, tem que se tomar muito cuidado com a higiene do sono, com a higiene pessoal, com o cuidado nasal, né? E saber que isso não dá para você ainda, você não tem melhores recursos do que dormir bem para ter um dia bom. Tem que gostar de si, né? Tem que gostar de si e se respeitar. Qualidade de vida, para finalizar, é a frase de ordem quando falamos de sono? Sono. Para mim, o principal indicador, e tem estudos mostrando que o principal indicador de qualidade de vida é a qualidade do sono das pessoas. A Organização Mundial da Saúde, ela estabelece 24 itens de qualidade de sono, um desses itens considerado importante é a qualidade do sono. Qualidade do sono. Que fique, então, essa reflexão e essa dica para as pessoas, para todos nós, né? Tendo em vista que amanhã é o Dia Mundial do Sono. Isso aí. Muito obrigado pela participação dos senhores e uma boa tarde para vocês. Muito obrigada, boa tarde. Obrigado, Deus. Essa edição do Espaço PUC fica por aqui. O Repórter PUC volta na próxima quinta-feira. Participe do programa, sua participação é muito importante. Envie sugestões e comentários para o e-mail espaçopuc, arroba, pucminas.br. E se você tem dúvidas sobre a declaração do Imposto de Renda 2014, não pode perder o programa de segunda-feira, que é às 4h45 da tarde. Eu, é claro, espero por você. Obrigado e até lá. Obrigada pela companhia. Tchau.